E nosso tema de hoje, pessoal, é o famoso silêncio do ex ou da ex. Como que a gente vai reconstruir alguma coisa se de repente o outro lado lá está em silêncio? Será que está acontecendo alguma coisa, não está acontecendo alguma coisa? Por que será que essa pessoa não se movimenta, não fala nada, está lá ignorando tudo simplesmente na caixa do silêncio, como a gente fala? Ela não é, pessoal, me diga, diga você para mim agora, por que você acha que às vezes o ex ou a ex fica no silêncio? Por que será? Na sua opinião, por que que essa pessoa às vezes fica naquele... muda, você não sabe o que acontece? Eu quero saber de você, cadê, cadê, cadê? Vamos lá, o que você acha? Está aprontando. Está em silêncio porque está aprontando. Será que é isso, Eduardo? Na maioria das vezes, não. Nossa, ele está em silêncio, ela está em silêncio. E daí? Ah, porque acabou. Sério? Ou... O JotaCastCat, cara, aqui falou assim, Mago Luciano. Não é isso, entende? É comportamento, galera. Eu estou estudando isso há muito tempo. Então, confia. Existem garantias? Eu não vou enganar ninguém aqui, meu. O negócio é desafiador. Só que uma coisa, eu garanto para você, se você fizer as coisas como devem fazer, você não vai só trabalhar a reconstrução do seu casamento, você vai restaurar a sua vida primeiro, porque foi a sua vida que está disfuncional internamente, insegurança, ciúmes, dores, medos, abandono, etc, 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 e tal, seus traumas do passado, que fez você viver e estar vivendo essa desgraça que você está vivendo hoje. Então, entenda o que eu estou falando. Se reconstrua e construa o seu mundo de dentro para fora e você vai ressignificar toda a parte externa. Então, entenda, pessoal. Vou trazer para vocês aqui alguns motivos do porquê a pessoa muitas vezes desaparece. A pessoa às vezes está muda, ela está em silêncio. E uma delas, que muitas pessoas não acreditam em mim, uma delas, que as pessoas não acreditam em mim, sabe o que é? Quando eles não confiam neles mesmos de estar perto de você. A pessoa, ela não confia nela mesma, ela não tem autoconfiança. Isso é uma situação importante e é favorável. Então, ela não quer chegar perto, ela bloqueia, ela não quer te encontrar, porque ela não confia nela. E você acha que ela está em silêncio porque ela está seguindo a vida dela. Mas ela não consegue superar o processo. Ainda. Pode acontecer no futuro? Pode. Então, ela pode ainda sentir a atração. Ela tem um vaziozinho, ela não sabe lidar com a situação. Ela gosta da sua presença e tem medo de enfrentar, dar uma escorregada. E, de repente, fala assim, pô, eu vou lá, me aproximo aí, eu tomo, tenho uma recaída, não sei como é que eu faço. Então, antes de fazer tudo isso, a pessoa, já que tomou a decisão, o que que acontece? Ela simplesmente não se aproxima. Então, mais uma vez, o que que você tem que fazer nessa situação? Respeitar. Se a pessoa está em silêncio nesse momento, você está em contato zero, calma, aquiete teu coração, fique calmo. Então, outra coisa, outra característica que essa pessoa pode estar em silêncio, é que ela está com raiva de você. Isso. Essa pessoa pode estar com raiva de você. Entende? Pode ser que ela esteja com raiva, porque, de repente, você traiu ele ou ela. Às vezes, não é só na traição conjugal, mas traiu a confiança, mentiu, alguma coisa, e essa pessoa tem raiva de você. Não consegue ainda ter a ideia de estar por perto de você, ela fica em silêncio. Ela não quer contato. Por quê? Porque olhar, pensar, ainda é um gatilho complicado no processo. Entende? Se a pessoa já falou, inclusive, isso, ótimo. Se você já falou que se desculpa, ótimo. Demonstrar que lá atrás, lá, pô, tô arrependido, não devia ter feito, etc. Se afasta. Nunca tente forçar um encontro no trabalho, no apartamento. Entende? Deixa a coisa evoluir. Deixa a coisa evoluir. Tudo bem, pessoal? O contato zero, eu queria falar, alguém falou que assim, né, deixa eu ver aqui, quer ver? Alguém puxou alguma coisa aqui, ó. O rebote já dura seis anos. Não é rebote mais. Essa pessoa, ela está se relacionando. Isso quer dizer que vai dar certo, vai dar errado? Não sei. Mas um rebote de seis anos, rebote normalmente não dura mais do que um ano, um ano e pouco. Normalmente. Ah, e depois disso? É um relacionamento. Isso quer dizer que é o fim? Não. Mas já muda de figura o processo. Você tem que, eu tenho que ter clareza para falar aqui com vocês. Entende, pessoal? Tem que ter clareza. Então, é, é só para você saber em que terreno você está pisando. Entende? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o outro ponto, qual é o outro ponto, tá? Qual é o outro ponto que a pessoa pode estar fazendo silêncio com você? Ou seja, a pessoa está quieta do outro lado. Ela está quieta. Ela não entra em contato com você. O que que seria isso? O outro ponto seria, sabe o quê? Essa pessoa se sente culpada. Sabia disso? Essa pessoa, muitas vezes, ela saiu da relação porque ela estava sufocada, ela se sentia controlada, ela estava se sentia abandonada, ela não tinha uma entrega, de repente, ou ela não estava sabendo lidar com a situação, e ela saiu da relação e viu que você sofreu, e ela gosta de você, ela não tem, vocês não são inimigos. E essa pessoa, quando sai, ela se sente, sabe o quê? Culpada. Muitas vezes, a pessoa sai, eu já vi vários casos de pessoas saírem e falarem, meu, eu estou me sentindo culpado, que eu não quero que essa pessoa sofra, etc e tal. Então, olhar para você nesse momento é muita dor. Então, a pessoa fica o quê? Quieta? Ela não quer. Então, por mais que ela goste de você, ela se sentia, como eu falei, sufocado, controlada, etc, ela sai da relação. Entende? Mas ela não quer que você sofra, mas ela também não suporta mais estar perto naquele momento, daquela forma, então ela pega simplesmente e sai. Só que ela se sente culpada dentro da relação e isso faz ela ficar em silêncio. Então, eles não gostam de fazer mal, mas não sabem o que fazer. Então, ela fica o quê? Longe, fica em silêncio. Ela não quer falar agora. Então, nesse momento, ela está provavelmente sentindo até um alívio e ela não quer ver. Sabe aquele negócio que a gente faz vista grossa para não ver o que está acontecendo na rua? A gente sabe que tem um sofrimento ali, mas a gente finge que não vê? Às vezes a gente faz isso. Ela não é. entende, pessoal? E sabe o que acontece? Se você entrar em contato, você não deixa ele sair desse estágio de culpa do alívio. Não deixa. E aí, uma outra coisa, tá? Como eu falei, essa culpa, ela tem um desdobramento, que é um outro motivo, né? Ela não quer se sentir desconfortável ou ela ainda tem medo da sua reação. Ela acha, muitas vezes, que se ele der ou ela der qualquer abertura, se ele ou ela der qualquer abertura, você vai voltar para pedir, implorar, falar, etc, 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 então a pessoa tem medo, ela não quer passar por isso, ela não quer se sentir desconfortável, então ela vai, ela te isola. Muitas vezes o bloqueio é por causa disso. Quantas pessoas eu não conheço que foram bloqueadas por causa do comportamento após o rompimento? rompeu, não estava bloqueada. Aí começa, olha, como é que foi? Olha, não sei o quê, por que você fez isso? Não sei o quê, vamos tentar. Aí a pessoa fala, cara, não quero agora, cara, não quero agora. Não, mas vai ser diferente, não sei o quê, ela vai lá, bloqueia, porque ela fala, meu, não é possível, a pessoa não para. Entende? A Fernanda Rangai falou, Lu, e quando tivermos uma recaída, volta ao contato zero? Depende de como vocês se comunicaram, se relacionaram depois da recaída. Deixa na mão dele. Não entre em contato. Deixa ele se movimentar. Como, qual que é o outro caso da pessoa não falar? E esse é o pior caso, é o que ninguém quer escutar, mas eu vou ter que falar para vocês, porque aqui é faca na caveira e eu não engano ninguém, mas tem como reverter. Qual que é o pior caso, pessoal? O pior caso é que às vezes a pessoa está em silêncio porque de fato tem uma pessoa na jogada. Pode acontecer. E aí essa pessoa, se ela está com rebote, se ela está com relacionamento, se ela está em limerência, ou seja, aquela paixão exacerbada, e etc e tal, ele também não quer, ou ela também não quer, colocar em risco essa relação, ou até mesmo a outra pessoa que está com ele ou com ela, é uma pessoa que pode ter características ciumentas, controladoras, e para não se enfiar em uma outra confusão, ela isola, às vezes bloqueia você. E não é porque ele não quer, é porque ele não quer ter problema com quem ele está, ou com quem ela está. E isso daí é ruim? Para nós é, né? Mas entenda só o processo, não é tão ruim quanto você pensa. Principalmente, se ele ou ela bloqueia porque o rebote ou o relacionamento é controlador ou controlador ou ciumenta, isso é um ótimo sinal. Por quê? Porque não suporta. Essa relação já está condenada. Mais cedo ou mais tarde ela vai romper. Tem gente que está com rebote e aí fala assim, nossa, o meu marido, não está vindo nem ver os filhos porque o rebote não deixa. Eu falei, ótimo. Ah, mas ele tinha que ver os filhos. Eu falei, deixa. Você não tem que ensinar a pessoa a ser quem ela tem que ser. Só que isso vai jogar a seu favor. Porque a controladora ou o controlador do lado de lá, isso uma hora vai se panar porque isso não é vida. Entende, galera, o que eu estou falando para vocês? Então pode estar acontecendo realmente isso do outro lado. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? O silêncio não é o fim. Vocês têm que parar de superanalisar e querer condenar ou contar histórias para vocês mesmos. Isso daí sabota a qualidade da sua vida, te gera ansiedade, você cria um cenário catastrófico, revive aquilo, aumenta o cenário, inclusive você começa a imaginar o que está acontecendo deixando de acontecer. e você sofre. E às vezes, sabe o que é pior? Não está acontecendo nada do que você está imaginando.